Eu sou a Dani, de Botelho, Sul de Minas, e vim dar o meu depoimento sobre curso Bicos em Movimento. Bom, no início eu fazia pouco bolo, era só para a família, só para alguns amigos, e aos poucos foi aparecendo algumas encomendas, mas bem pouco mesmo. Há um ano atrás eu me encontrava desintegrada, eu e minha esposa, a gente não conseguia em pego. Aí eu já fazia muitos bolos para a igreja, com meus familiares, bolos simples, bolos caseiros e bolos num pote. Resolvi entrar para a confeitaria, sem muita experiência, mas sempre gostando. Aí resolvi procurar alguns vídeos no YouTube, comecei a seguir a Chef Léo. Procurei no YouTube algumas coisas e aí até que achei a Chef Léo. Eu já tinha visto alguns vídeos, mas não tinha me aprofundado. Então aí eu comecei a ver seus vídeos, vídeos de recheios, de massas, e me inscrevi no seu canal. Então assim, se essas receitas, se essas dicas, elas já dão de graça para a gente, é só acessar os vídeos dela e assistir, imagina um curso. Então foi aí que ela foi conquistando a minha confiança. Aí foi onde apareceu a oportunidade de fazer o curso Bicos em Movimento. Resolvi agarrar essa oportunidade e creio muito que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a ver, nossa, eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso fazer esse curso. E quando eu comecei a fazer, foi um up na minha vida. E me deparar com esse curso de Bicos em Movimento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E foi o melhor investimento que eu fiz até hoje. Eu acho que não me arrependo de jeito nenhum, não vou me arrepender. Muito pelo contrário, eu acho que esse curso me abriu as portas para que eu quisesse fazer outros mais, né? E me aperfeiçoar e continuar nessa área da confeitaria. Eu não tinha nenhuma habilidade de trabalhar com Bicos, fazer rosetas, pelas coisas lindas. Logo eu que pensei, nossa, eu tenho tanta dificuldade em trabalhar com manga de confeitar. Como é que eu vou aprender isso à distância, online? Ela explica muito bem. São muitos detalhes. E todos os detalhes é muito bem explicado. E do jeito que ela ensina a movimentar, a movimentação de Bicos no curso, nós não encontramos em lugar nenhum na internet. Ninguém ensina como ela. Então é passo a passo, bem devagarinho mesmo. Não tem como não aprender. Esse curso é muito gostoso, muito delicioso. Nesse curso também ela nos ensina a fazer bolo de casamento, bolo de aniversário, vários tipos de bolo, vários tipos de técnica. O que eu acho que é assim, é uma troca mútua. Você faz a sua parte nos ensinando e a gente faz a nossa parte seguindo as suas orientações. E fazendo isso a gente consegue ter um bom resultado. E hoje, graças a esse curso, eu faço qualquer tipo de decoração em Bicos. Consegui fazer até um bolo de andar, que eu nunca imaginei conseguir fazer. E a cliente adorou. Isso me traz muita satisfação. Estou muito contente com o curso. Tenho aprendido muito, muito mesmo. Sou muito grata a você. Tenho aprendido a trabalhar com cada bico. Eu melhorei muito com meus bolos. Ficaram maravilhosos. Recebi um deselogio dos meus clientes. As minhas encomendas aumentaram assim, sem comparação. Porque antes eu fazia dois, três bolos ao mês. Às vezes não fazia nenhum. Agora eu estou fazendo toda semana. E minha vida mudou completamente, porque eu já estava dentro de casa. Agora eu já tenho a minha renda. Antes eu tinha poucos clientes. Vendia poucos bolos. E agora eu estou vendendo mais bolos com a ajuda do curso. Isso me rendeu maior lucratividade. Aumentou a cartela de clientes. Os elogios são vários diariamente. E com isso eu fui mudando, né? Meu negócio aumentou. As encomendas aumentaram. Então assim, eu só tenho que agradecer a chefe Léo Oliveira. Pelo carinho, pelo amor, pela dedicação que ela ensina a gente. Eu indico. É muito bom. Aproveita. Tem muitos detalhes. É rico em conteúdo. Eu convido vocês também a se dar essa chance, a essa oportunidade. Porque vale muito a pena, tá? Foi muito bom. Foi muito gratificante. Eu só tenho a agradecer. E eu só estou evoluindo com os cursos dela. Então indico para vocês que querem fazer. Vale muito a pena. Com certeza a gente cresce muito. Como eu cresci. Eu só agradeci a chefe Léo. Ela é maravilhosa. E agradeço muito a chefe, porque ela abriu as portas para mim. Chefe Léo, só tenho que agradecer a você. A toda a sua equipe. Eu agradeço mesmo a chefe Léo por essa oportunidade. Eu me agradeci mesmo. Mesmo, mesmo. Estou muito feliz com o meu resultado. Obrigada, chefe Léo Oliveira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigada, chefe Léo. Obrigada pela companhia. Obrigada por tudo. Obrigada.